Ô galo mascarado, cê tá querendo o quê? Eu quero perder, eu quero perder Ô galo mascarado, cê tá querendo o quê? Eu quero perder, eu quero perder Atenção na ação da VD8, o Vinho Hortado, o meio do gol correu Rogério, atenção, Rogério bateu São Paulo Tava tudo tão bom, pensei que ia ganhar Mas o Rogério Ceni chutou pra marcar Ainda tomei mais um, difícil de engolir E da Libertadores, acho que vou sair São Paulo E tá perdendo a linha, Ronaldo é só balada Dançou muito no axé, no jogo não fez nada E tá perdendo a linha, nem pra quebrar o gaio E vai pegar a fama de cavalo paraguaio Ô galo mascarado, cê tá querendo o quê? Eu quero perder, eu quero perder Ô galo mascarado, cê tá querendo o quê? Eu quero perder, eu quero perder Dois para o São Paulo, zero para o Galo Gol do São Paulo